Trinta dias de campanha e cerca de duas toneladas de elementos arrecadados. O projeto Natal pra Todos está na oitava edição e já beneficiou dezenas de pessoas carentes. Neste ano, a Record TV Goiás contou com a Óticas Vida, mais uma vez parceira, e também a FASAN, a faculdade sul-americana. Pra FASAN, foi excelente a gente participar desse projeto, né? Foi muito bom, positivamente, porque a gente conseguiu trabalhar junto com os colaboradores, com os professores, com os alunos, faz parte dos valores da instituição, né? Que é exercer a função na sociedade, na cidadania. Então, pra nós, foi muito satisfatório estar participando desse projeto Natal pra Todos. A Goiás Escola de Vigilantes participa do projeto desde a primeira edição. Nós abraçamos essa causa desde o início, então a Goiás Escola de Vigilantes, os alunos, os nossos parceiros, todos, chega final de ano, já sabe dessa campanha maravilhosa. A Soma Fértil mobilizou funcionários e clientes para proporcionar um Natal com mais alegria para quem precisa. Nós tivemos uma conscientização muito forte, né, dentro da empresa, e teve um engajamento muito bom por parte dos colaboradores, e também a participação dos nossos clientes, que contribuíram em grande peso aí pra gente conseguir os objetivos da arrecadação dos alimentos. Só de saber que os alimentos arrecadados vão ser doados para instituições como o Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo, Tio Cleobaldo, ASEP Goiânia e Hospital do Câncer Araújo Jorge, animam os parceiros. Em mais um ano, a Unimed Goiânia também foi uma parceira do Natal pra Todos. Temos uma satisfação muito grande em participar desse momento. Nós que trabalhamos com cuidado da saúde, com cuidado do paciente, esse envolvimento social com os nossos colaboradores, com nossos cooperados e com a nossa sociedade, nos traz uma satisfação muito grande em participar desse evento. A apresentação do evento ficou por conta da jornalista Silvia Alves. Quando a gente fala da falta de algo em cima da mesa, de um alimento, é algo que precisa tocar o nosso coração. O tema deste ano foi, neste Natal, o melhor presente é a sua solidariedade. Os goianos abraçaram o projeto e colaboraram. Eu acho que o nome do projeto é muito feliz, principalmente nesse ano, que, de fato, as pessoas estão precisando da solidariedade, do apoio, da mão estendida, da caridade, da solidariedade. E o SESC tem sua missão social, cuidar das pessoas. Proporcionar um Natal mais digno e dias de mesa farta para os que mais necessitam. Esse é o objetivo do Natal pra Todos. Talvez não consigamos aí resolver o problema das pessoas. Mas quando você dá um apoio como esse ao seu semelhante, isso faz com que a satisfação seja muito grande, tanto pra quem está dando, quanto pra quem está recebendo. Se você ainda não fez a sua doação, ainda dá tempo. Até dia 17, nossos parceiros estão recebendo os alimentos. Fique atento aos pontos de arrecadação. Goiás Escola de Vigilantes, Óticas Vida, Fasan, Unimed Goiânia e Soma Fértil. Ah, e se preferir, pode trazer na sede da Record TV Goiás. O musical Natal de Encantos, do SESC, com direção de Victor Hugo Igreja, encerrou o projeto deste ano. Por causa da pandemia, o espetáculo foi fechado ao público. Mas você de casa vai acompanhar esse show aqui na tela da Record TV Goiás. É um espetáculo que vai surpreender a todos os telespectadores da Record. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu queria que você acompanhasse com a gente no dia 25. A ver o Deus apelar Como é bom imaginar Oh, 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 oh